Oi, meus amores! Bom, meninas, eu vim trazer o resultado, tá? Do nosso projeto aí, cabelão, né? Com estes produtinhos aqui, que são os produtos da escala bomba de vitaminas com banana, tá? Então eu já fiz já um vídeo aqui no canal, tá? Eu vou deixar aqui nos cards e também vou deixar na descrição do vídeo o link desse vídeo aí explicando como eu ia fazer durante esse mês aí pra o meu cabelo crescer usando estes produtinhos aqui. Bom, basicamente eu usei durante um mês, tá gente? Esses produtos aqui três vezes por semana. Então eu ia lavar o meu cabelo três vezes por semana. Toda vez que eu fui lavar, eu lavei com esse shampoo e o condicionador também. No vídeo que eu fiz, eu mostrei o produto, eu expliquei direitinho, falei sobre. Então é muito importante assistir o outro vídeo. Bom, então vamos lá. Como esse produto reagiu ao meu cabelo? Gente, esse produtinho aqui, o shampoo principalmente, que é o que ajuda muito, sabe? No crescimento. Vocês viram que eu não usei ele totalmente esse mês. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas ele durou bastante. E assim, eu vou continuar usando. Não agora sim, eu vou testar outros produtos e tal, mas eu vou deixar aí e eu vou usando, gente. Se no caso, pra quem me acompanhou esse mês aí, usando também eles, o seu também sobrar, não joga fora, tá gente? Deixa aí, de vez em quando vocês vão usando, que depois acaba. Não vale a pena pegar um produto assim e jogar fora, porque o meu tá quase pela metade. Então, não vou jogar fora, vai deixar aqui, porque é dinheiro, né? Bom, vamos lá. Meu cabelo, do jeito que reagiu. Esse produto, esse shampoo, ele, sabe? Ele é um pouco hidratante, sim. Ele não deixa o cabelo muito ressecado, mas também ele, também não é tão hidratante assim, por ele ser um produto para crescimento. Então, ele limpa bem a raiz. Do jeito que eu lavo o meu cabelo, eu, tipo, lavo a raiz, sabe? O meu cabelo, eu faço massagem e tal. E depois, eu deixo o shampoo vim para as pontas, eu não esfregue. Então, é por isso que o meu cabelo não resseca tanto assim. Mas, ele tá assim, ó, aqui na frente, com as pontinhas assim, meio ressecadas, que a gente vai tratar, tá? Em outro vídeo aí, eu vou trazer um vídeo tratando essas pontas. Mas, assim, ele é bem hidratante, ele não ressecou o meu cabelo. Então, nesse quesito aí de ressecar o cabelo, de acabar o cabelo, ele foi super ótimo. Ele limpou bem e também não ressecou o cabelo. E o condicionador, a mesma coisa, fez o papel dele, selou as cutículas. Então, o condicionador é só para isso mesmo, né? Para selar as cutículas. Bom, eu medi o meu cabelo e eu vou deixar aqui um vídeo agora mostrando todo o processo aí que eu medi para ver se crescer. Bom, chegou o tão esperado dia para medir o cabelo, né, menina? Meu cabelo já está desembarassado. Eu falei no outro vídeo que, quando eu fosse medir, eu ia pranchar o meu cabelo a parte de baixo, mas eu não vou pranchar porque eu tô morrendo de preguiça, tá? Então, eu vou medir assim, molhado mesmo, vou esticar bastante. E é isso, já desembarassei, vou chamar Maicon para ele vir medir meu cabelo, tá? Então, peraí, tô muito ansiosa, né, gente? Como sempre. E é isso, vamos ver se realmente cresceu. Então, bora lá. Bom, meninas, como vocês estão vendo aí, olha o tanto que cresceu. Essa aqui foi, que no outro vídeo a gente marcou errado, mas é essas duas aqui que é o certo. E aqui na frente também, ó. Cresceu aqui. Dois dedos. Então, como vocês viram aí, cresceu dois dedos. Eu achei que iria crescer mais, né, gente? Pensei realmente que ia crescer mais. Mas é isso mesmo, né? Eu acho que... Sei lá. Não sei porque não cresceu tanto. Mas é isso. Cresceu, né? Bom, como vocês viram aí no vídeo, o meu cabelo cresceu, sim. Mas ele não cresceu tanto quanto eu esperava que ele crescesse, entendeu? Eu achei que esse produto ia dar tipo um pum no meu cabelo. Ia crescer muito. Mas não, né, gente? Não foi assim. Porém, pra quem faz um ciclo, assim, para crescimento capilar, quem usa produtos para crescimento capilar, sabe que é um ciclo de três meses. É tipo três meses você usando e aí depois você para um mês pra deixar o cabelo respirar, tá? Todo produto deve ser usado assim, até três meses e depois parar. Gente, se você usar mais de três meses consecutivos, assim, direto, seu cabelo pode dar um efeito rebote, pode cair ou quebrar. Então, é importante respeitar isso aí de três meses. Então, eu já fiz já vários ciclos de três meses para o meu cabelo crescer. E o que eu pude notar e que várias pessoas notaram é que no primeiro mês o seu cabelo, ele tipo, vai crescer. Mas ele não vai crescer muito assim como se você, tipo, nossa, cresceu muito. E aí no segundo mês o seu cabelo, ele vai dar um boom. Você vai ver que realmente cresceu. E aí no terceiro mês ele vai crescer também, mas não vai crescer muito. Então, o segundo mês é o mais importante. Se você me acompanha aqui no canal, você vai ver aí no outro vídeo, que o primeiro mês foi com bomba de vitaminas extra da Scala, que eu fiz, toda a linha. Você vai ver que ele cresceu, mas ele não deu um boom, né, gente? Não foi aquele tipo, nossa, quatro dedos. Foi o dois dedos e meio, se eu não me engano. E aí no segundo mês, que foi o tônico da Capsulin, o meu cabelo cresceu três dedos e meio, quase quatro dedos. E que foi o que deu o boom. E agora foi no terceiro mês o bomba de vitaminas da Scala de Banana, que também cresceu, mas não cresceu muito. Então, tá comprovado aí de que o segundo mês é o que cresce mesmo, entendeu? Então, pra você passar pelo segundo mês, pra você ter o segundo mês, você tem que passar pelo primeiro mês, né, gente? E aí fazer o terceiro e que é ótimo. Vai crescer do mesmo jeito, mas não vai crescer muito pra você ficar espantada. Então, é isso. O meu cabelo cresceu, cresceu aí dois dedos, eu acho, dois dedos e meio. Mas não foi igual o segundo mês. Então, assim, ela cresce. Eu acho que, pra quem quiser fazer mesmo esse processo com essa linha, eu acho que você tem que pegar essa linha e usar durante os três meses. E aí você vai ver o quanto vai crescer. Sabe? Mas como eu gosto de experimentar produtos, fazer resenhas aqui no canal, testando pra ver se realmente cresce, então não dava pra me usar durante três meses só uma linha, só um produto, entendeu? Mas, assim, eu achei que cresceu, entendeu? Perante o que eu já vivi, ele cresceu sim, gente. E é isso, gente. Então, assim, cresceu, não deixou meu cabelo ressecado, limpou bem o meu cabelo. Então, assim, pra mim foi ótimo usar. Tá comprovado, esse produto faz sim o cabelo crescer. Então, é isso, meus amores. Esse foi o resultado. Esse mês, eu não vou fazer. Eu vou deixar meu cabelo descansar aí durante esse mês. Então, só no outro mês agora, em setembro, que eu vou trazer outro produto pra gente testar, tá? Então, eu vou deixar ele descansar durante esse um mês aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira, digamos que a primeira temporada, né? Do nosso projeto Cabelão, que foi com três meses aí, com esses três produtos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica aí no gostei, gente. Que é muito importante, porque desse jeito o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai mandar para mais pessoas. Se você é novo aqui, se inscreve no canal. Vem fazer parte desse time, dessa família que está crescendo a cada dia e tá me deixando muito feliz. Clica também no sininho para ativar as notificações, porque desse jeito o YouTube vai mandar uma notificação pro seu celular ou pro seu computadorizando que tem vídeo novo aqui no canal. Me deixa aqui nos comentários se vocês usaram já esse produto, se ele ajudou a crescer. Me diz o que é que vocês acharam desse produto e também me diz outros produtos que vocês já testaram. Pode ser receita caseira também, que fez o seu cabelo crescer, tá? Me segue também lá no Instagram, que é a Suzana Brasileira. Eu vou deixar passando aqui na tela e também vou deixar o link na descrição do vídeo. Então é isso, meus amores. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!